Fala família! Hoje é dia de clássico, Palmeiras e Santos no Alias Parque. Quero primeiramente pedir desculpa a vocês, eu gravei o react do jogo contra o São Paulo, só que deu um problema no celular e parou de filmar. E aí eu perdi a gravação no meio do primeiro tempo, então não tinha lógica eu postar só o segundo tempo, só o primeiro tempo no caso. Então eu decidi não postar, mas estou gravando hoje aqui, vai dar tudo certo. Palmeiras e Santos, um clássico top, clássico que vem de grandes decisões aí. Espero que o Verdão, mais uma vez, vença o Santos e vamos ver como é que vai ser esse jogo, valeu? Boa, Jorge. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ah, Zé Rafael. Boa, Zé. Vai, Zé. Vai, Rony. Ah, caraca, velho. O cara deu carrinho na hora, velho. Boa, Dudu. Ah. Desvio no alvo. Escapa bem, o Mike passa, recebe. Na linha de fundo, cruzamento. Eee, caraca. Quase, velho. E saindo de bancinho. Passou o Turrão, ele passou tudo novo, velho. Boa chegada, ó. Escapa, Mike, se entendendo muito bem por ali. Palmeiras segue jogando muito bem, mas, ô, Brasil, se tem mais perto, não está faltando um nove mesmo? Ou é só corneto? Deixa eu gerar. A bola dessa aí, passa. Voltando, Lucas Taposa. Na trave, velho. Caramba, mano. Não pode dar esses mole, não, velho. Escapa, do lado de cabeça, dá melhor chance pros atos do jogo. Depois se estreia com o Everton ali. É a segunda que levanta pra ele na área. Caramba, velho. Calando o Ariansi, quase abrindo o placar do Clássico. É que ela tem importância. Lá vem o Gustavo Escapa, quase 32 minutos. Palmeiras, bora. Vai, Dudu. Vai, Dudu. Ah, mas foi muito forte. Vai. Vai, Rony. Uh, caramba, velho. Rony quer fazer os dois que ela tem aqui, velho. Caramba. Outra vez que ele tenta puxar essa bola no alto. Ele mesmo disse, pelo convencimento... Porra, ele tá... Ih, com a expulsão, velho. Caralho. Amarelo pro Velásquez. Rapaz. Mas a pressão do pessoal do Palmeiras, a pressão daqui... Não, é pra vermelho. Caralho. Caralho de outra cor pro Velásquez. Mas o Carlos já veio com a amarelo na mão. É o segundo... Rapaz. Mas o Velásquez correu com o risco. Oxê. Não tem como, não. Ih, velho. Isso é pra vermelho. É pra vermelho, velho. O VAR tem que chamar. Matou. Matou. Pô, velho. Não importa se foi sem querer, não. Isso daí é pra vermelho, pô. Pô, velho. O cara tem que ir de mortal kombat. Uh, Rony. Na gratificação, né? Fê. Cara. Gomes, sei lá quem foi, mano. Caramba. Fê, Gomes. 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 Eu vou. Eu vou. Fô. Fô. Vai. Ah, João Paulo, desgraçado. Pênalti. 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 Ah, sim. Esse João Paulo tá com caralho hoje, meu velho. Pênalti. E um pênalti marcado pro Palmeiras. E, ó. Jogadores do Palmeiras tão chamando o médico. Tão chamando o médico rapidamente. Pênalti. 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 Esse negócio online, eu gosto de mescai. Aí, eu não vou ver o pênalti. Que merda, pô. Que ódio eu tenho disso, velho. Que ódio. Que ódio. Pior desgraçado que inventaram. Foi esse negócio de jogo online. 300 mega. Esse estádio TNT vai e para agora. Também na imagem por trás do gol. Mas a imagem tá parecida com você. Tá com a visão aí. Tá de novo. Ah, não trava não. Parece que no jogo todo não trava. Agora vai travar. Só pra eu não ver o pênalti. Gol. Não vi o gol. Veio a campanha do Cristão. Embaladaço. Legal. Um para o Palmeiras. Vem cá. Vamos, vamos, vamos. Palmeiras. Gol. Rafael Veiga. O campo, mas com essa potência aí. Não tem jeito, né, Cláudio? O Veiga tem muita qualidade. Ele tem muita variedade de repertório. Ele bateu. Ele bateu no meio. Vindo o primeiro tempo. 1x0 o Palmeiras. Gol de Veiga. Avante palestra. Vamos ganhar mais um clássico. Fé em Deus. É o melhor do mundo. É o melhor batedor do mundo. Graças a Deus. Receba. Vai. Vai. Aqui. Meu Deus. O que o Rony perdeu? O que o Rony está tentando muito de tudo quanto é jeito. Foram duas tentativas do mesmo lance. E de contar regular. Enquanto você está vendo, linda a imagem. Agora nessa tomada logo. Porque ele faz, devolve para o esquerdo. A bala, ele mandou. Ai. O Zé. O Zé. Esqueça sem desvio. O Zé. Rafael teve a chance do rebote. Depois do João Paulo salvar. Vamos ver se vai rolar. Aí. É. Fim de jogo. Esqueça tudo. Ó. Mais um clássico. O Palmeiras passou por cima. E ganha mais um clássico. Agora que vem a Corinthians. Quinta-feira, deve. Esqueça. Não choca. Valeu, galera. Aponte palestra. Se inscreve no canal aqui. Tamo junto.